Você por acaso usa o PIX? Então definitivamente esse vídeo é para você! Hoje em dia tudo é no PIX, uma balinha, um pagamento, uma transferência, tudo por conta da facilidade e da rapidez, até porque é um meio de pagamento instantâneo e ele já é um dos meios de pagamentos mais utilizados no mundo, mesmo tendo nascido apenas em 2020. Essa facilidade tem ajudado muito as pessoas pela rapidez, mas infelizmente esse mesmo motivo faz com que vire uma arma na mão de golpistas, afinal eles estão dando preferência para aplicar golpes no PIX para receber o dinheiro mais rápido. É por isso que eu e o Tecmundo preparamos uma lista com os três golpes de PIX mais aplicados da atualidade para que você possa se proteger. Primeiro, golpe do falso comprovante. Esse é muito aplicado em locais de alto movimento, como lanchonetes, bares, restaurantes, lojas de beira de estrada e até em motoristas de aplicativo. Os golpistas possuem um aplicativo que gera um comprovante falso da transferência PIX. Então ao finalizar o serviço, eles geram aquele comprovante falso e exibem para o empreendedor ou para o operador de caixa dizendo que já fizeram o pagamento. E como está muito movimento e muitas vezes o empreendedor não consegue acessar a conta na hora, ele acaba caindo nesse golpe. Então para evitar esse, é bem simples. Basta você investir em tecnologia, fazer o seu recebimento de PIX através de uma máquina de cartão ou de um sistema TEF, porque ele vai fazer a validação na hora. Ou seja, se tentar passar um comprovante falso ou ler com o aplicativo falso, não vai constar o pagamento e não vai sair o comprovante da venda. Dessa maneira você fica em segurança. Segundo, golpe da diferença do PIX. Nesse, os golpistas preferem trabalhar com aquelas pessoas que atendem via WhatsApp. Então eles entram em contato, cotam o seu serviço e na hora de fazer o pagamento, eles mandam um valor pequeno só para ter as informações da sua empresa para gerar um comprovante falso. Então essa é a primeira parte do golpe. E aí funciona assim, vamos supor que você passou um orçamento de 300 reais para o golpista. Ele vai fechar o serviço e como ele tem os dados do seu comprovante que ele fez a transação falsa na primeira vez, ele vai criar um comprovante de 400 reais e vai mandar para você. E aí um tempo depois ele vai voltar a fazer contato e vai dizer que digitou errado e aí vai falar que mandou 400 reais para você e não os 300 e vai pedir que você devolva aquela diferença. Então tenha muita atenção, para não cair nesse golpe é simples. Todo e qualquer recebimento que você receber de clientes pelo WhatsApp, faça conferência na sua conta bancária. E se realmente você constatar que teve algum valor excedente, você pode devolver utilizando a função do estorno do Pix e não o Pix manual. Dessa maneira você ficará seguro. E o terceiro e mais frequente é o golpe da devolução de Pix. Esse é um pouco mais elaborado porque além de um golpista, ele também tem um comparsa que geralmente trabalha dentro de uma instituição financeira que é a qual ele escolheu para aplicar aquele golpe. E ele funciona da seguinte forma. O golpista que trabalha lá na instituição financeira vai identificar a sua conta que ela tem saldo. Então ele vai passar para o outro comparsa dele. E aí ele vai fazer uma transferência para você. Então vamos supor que você tem 500 reais na sua conta. Aí o golpista vai te mandar mais 500 e aí ele vai entrar em contato com você falando pelo amor de Deus, mandei aí um Pix para você de 500 reais. Você pode me devolver? Aí você vai abrir a sua conta e vai constatar mil reais lá porque realmente caiu esses 500 reais. Aí o golpista vai falar para você fazer o seguinte. Eu vou te mandar a chave Pix da conta. Você faz a transferência manual. Ele pede para você devolver para a mesma conta. E aí você vai lá, digita a chave Pix e aí você devolve para a mesma conta. Depois que o golpista recebe esse dinheiro, aí vem a segunda parte do golpe. Então ele vai entrar em contato lá com o comparsa dele da instituição financeira e vai solicitar o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução do Pix. Então esse comparsa lá de dentro vai fazer com que esse processo atue imediatamente, retirando aqueles 500 reais da sua conta. E por que isso acontece? Quando você faz a devolução de um valor de forma manual, não utilizando a função de estorno do Pix, o banco vai entender que é uma nova transação, mesmo que seja para a conta que te enviou, para a mesma conta. Então sempre que você precisar devolver um valor de Pix, nunca faça de forma manual. Sempre utilize a função de estorno para não cair nesse golpe. E uma dica extra para acabar com pessoas má intencionadas que realmente te fazem um pagamento e depois pedem um estorno, você vai fazer o seguinte. Nunca envie a sua chave Pix para a pessoa digitar e colocar o valor, porque ela pode alegar que digitou o valor errado ou que digitou a chave Pix errada. Então você vai fazer o seguinte. A partir de hoje, todo o recebimento Pix que você fizer, você vai acessar o site do seu banco ou o aplicativo e vai gerar uma cobrança. Então você vai colocar qual é o valor e a descrição do que você está recebendo. Dessa forma vai ser gerada uma chave única e específica para essa transação. E aí você envia para o cliente. E aí esse comprovante de pagamento, ele terá mais detalhes, justamente porque foi você que criou. Então quando a pessoa pagar, por mais que ela tente alegar que digitou a chave errada ou colocou o valor errado, ela não vai conseguir porque foi uma cobrança gerada por você. Às vezes temos a impressão de que o Pix é inseguro, mas temos que levar em consideração que ele nasceu em 2020. Ele tem pouco tempo de vida. E o Banco Central está trazendo algumas melhorias de segurança. como por exemplo o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução do Pix, que você aciona sempre que você envia um valor para um golpista. E aí você consegue acionar em até 80 dias do dia que aconteceu o golpe com você. Existe o bloqueio cautelar, que quando você manda um valor e você diz que é golpe, ele fica bloqueado na conta do golpista por até 72 horas para você conseguir retornar. E em breve teremos também o bloqueio de dispositivo. Ou seja, para você utilizar um celular ou um computador para fazer transferências, você vai precisar cadastrar esse dispositivo no seu banco. Senão ele terá um limite de R$ 200 por transação e R$ 1.000 por dia. Isso também é uma medida de segurança. E em breve teremos o MED 2.0, que fará o bloqueio de triangulação de conta, não apenas da primeira do golpista que recebeu. Então se ele mandar para outras contas vai ser mais fácil de recuperar o valor. Então muita coisa boa está por vir. Você utiliza muito o Pix? Me fala aí nos comentários. E se você gosta de utilizar essa tecnologia, comenta a hashtag PixSeguro, porque dessa maneira eu sei que você se preocupa com a segurança do seu dinheiro. E ó, não vai se esquecer de se inscrever no canal do Tecmundo, porque aqui você não vai perder nada a respeito de tecnologia e segurança. Se inscreve aí e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que precisam ter mais segurança na hora de fazer o pagamento, que fica gritando a senha para todo mundo, fica falando alto quando tem na conta. Tem que tomar cuidado. Manda para ele. Eu sou o Renato Cunha, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. E aí E aí E aí